Pô, Gipe, eu vim num lugar meio estranho, que eu acabei largando há muito tempo atrás, numa escola. Quero ver o que está acontecendo aqui, me acompanha. O que será que ele está ensinando aí? Se você tiver dúvida, vocês podem sempre me perguntar. Dá licença, dá licença. O que é isso? Estou ensinando máscara para a galera. Máscara? É doceiro. Ah, ensinando esse pessoal a ganhar dinheiro. Quer ganhar dinheiro? Sim! Beleza! Fórmula de máscara, pelo amor de Deus. Isso aqui o Chetipidinha faz sozinho. Caramba! Olha só, pessoal. Sinônimo de dinheiro é funil de vendas. O que acontece quando você cria um produto online com um videozinho muito bonito a R$100,00? E faz seis dentro de um mês. Qual é a próxima página que você vai colocar aqui para o seu cliente? Depois que ele compra o produto. Página de obrigada? Não. Página de upsell? Isso! Seu nome, por favor. Wayne? Você vai ser um milionário, Wayne. Legal. Vamos dizer o seguinte? Que essa página de upsell aqui, agora tem um produto que custa R$200,00. Olha que legal. Se eu tenho 20% de convecção, 100 pessoas aqui comprando nessa oferta, quantas pessoas eu tenho? Paga aí, cadê? Você responde isso depois. Tá. Alguém responde 20? 20. 20? Parabéns. Eu tenho 20 pessoas aqui comprando. Legal. Hum. Agora olha só que interessante. Digamos que tudo começasse aqui e parasse aqui. Já que 100 pessoas me pagaram R$100,00, qual o valor médio que cada cliente colocou no meu bolso? R$100,00. Ok? Olha que interessante. Se agora eu tenho mais 20 pessoas aqui, o meu valor médio por cliente aumenta. Como que a gente faz isso? Se eu pegar aqui todas essas 20 pessoas, multiplicar por R$200,00 e dividir por 100, que é o número de pessoas que compraram essa oferta, eu tenho um valor a mais no meu bolso de R$40,00. Logo, o meu valor médio total vai para R$137,00. Interessante, não? Legal. Agora, digamos que nós não paramos por aqui. Vou fazer uma próxima oferta para esse cliente imediata. Vou colocar aqui esse produto com preço de R$1.000,00. Se eu tenho uma convecção aqui de 5%, que é a mais provável, quantas pessoas vão comprar essa oferta? 5. Logo, eu tenho R$5.000,00 a mais aqui. Valor médio por cliente passa a ser de R$50,00. O total agora é de R$187,00. O que aconteceu, em resumo, é que nós fomos de R$100,00 por cliente, adicionando mais duas etapas, duas ofertas, passamos para R$187,00. A escola é essencial, vai, para você aprender diversas coisas que você não pode deixar de aprender. ver, agora, sobre como ganhar dinheiro, ela deixa a desejar, porque eu mostrei apenas o básico do básico. E se você quer não ter só o básico, o intermediário e o avançado, podendo começar do zero para ganhar muito dinheiro na internet, basta se inscrever.